Correção número 5, página 32 do livro didático, volume 2. Uma caixa de massa a 2 kg está sobre um plano perfeitamente liso, que tem uma inclinação de 30 graus horizontal. A caixa é presa a uma mola de constante elástica K igual a 4 vezes 10³ Nm por um cabo inextensível, de massa desprezível, que passa por uma roldana ideal e mantém a caixa em equilíbrio. Qual a deformação sofrida pela mola? Bem, então a gente faz aquela receitinha de bolo, que é um plano inclinado. Desenhe o eixo X paralelo à superfície, desenhe o eixo Y perpendicular à superfície. E vamos fazer o diagrama de corpo livre, que é desenhar as forças que estão agindo nesse corpo. Então, nós temos aqui, força peso vertical para baixo. Como eu tenho a força peso, eu já faço de uma vez a decomposição nos eixos X e Y. Então, nós vamos ter PY e PX. Lembrando que para essa decomposição, a gente desenha um retângulo, correto? Continuando, forças que estão agindo nesse corpo. Se ele está encostado na superfície, nós vamos ter perpendicular à superfície, no eixo Y, a reação normal. Correto? Esse corpo, ele está em equilíbrio. Se está dizendo que ele está em equilíbrio, a resultante das forças que atuam sobre ele é zero. Então, ao invés de eu me preocupar com P, eu vou passar a preocupar com PY e PX, que são as componentes do peso. Então, PY vai anular a normal. Então, a resultante das forças em Y é igual a zero. Se a resultante das forças em Y é igual a zero, a normal é igual a PY. E em X, a resultante também tem que ser zero, porque está falando que ele está em equilíbrio. Então, para baixo, eu tenho PX. E esse corpo, ele está preso a um cabo que está preso a uma mola. Então, PX alongou a mola. Alongou a mola, essa mola vai exercer uma força. No sentido contrário a PX, que é a força elástica, que é a mola que foi alongada, tentando voltar para as dimensões originais. Então, a resultante em X é igual a zero. Para a resultante em X ser zero, e em X eu só tenho PX e força elástica, então, a força elástica tem que ser igual a PX. Então, lembrando, o que é força elástica? Força elástica é K vezes X. É a constante elástica vezes a deformação da mola. O que é PX? E o que é PY? São as componentes do peso. Um é P vezes seno, o outro é P vezes cosseno. Como é que eu sei qual é vezes seno, qual é vezes cosseno? Eu venho aqui e verifico. Sempre o ângulo formado com a horizontal é o ângulo entre P e PY. Então, o ângulo entre P e PY é um ângulo de 30 graus. Para saber qual eu uso seno, qual eu uso cosseno, é só lembrar. A componente que está sem o ângulo, que é PX, eu vou usar seno. Então, PX é P vezes seno de 30 graus. A componente que está com o ângulo de 30 graus, que é PY, eu uso cosseno. Então, PY é P vezes cosseno de 30 graus. Se eu quisesse saber o valor da normal, eu iria analisar o eixo Y. Normal é igual a PY, eu faria P vezes cosseno de 30 graus. É normal. Mas eu quero saber qual foi a deformação da mola. A deformação está marcado lá na força elástica. Eu quero saber o valor de X. Então, é em X que eu tenho a força elástica. Então, o resultante das forças em X é zero. Força elástica é igual a PX em módulo, para se anularem. O que é força elástica? K vezes X é igual. O que é PX? P vezes seno de 30 graus. Agora, eu vou substituir o que eu tenho. K, que é a constante elástica. 4 vezes 10 ao cubo newtons por metro. Então, K é 4 vezes 10 ao cubo. Vezes. X é a deformação. É igual a P. Qual é o peso do corpo? Vamos lá. A massa é 12 quilogramas. Então, se a massa é igual a 12 quilogramas, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. O peso é 12 vezes 10. O peso é igual a 120 newtons. Então, no lugar do peso, 120 vezes seno de 30 graus. Seno de 30 graus, você vai lá na tabelinha. Seno de 30 graus é meio. Ou em fração, ou 0,5. Seno de 30 graus é meio. Então, 4 vezes 10 ao cubo. Vezes X é igual a 60. X é igual a 60 dividido 4 vezes 10 ao cubo. Então, X vai ser igual a 60 dividido por 4, 15 vezes 10 ao cubo. Está no denominador. Passa para o numerador, muda o sinal de expoente. 15 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Pronto. Achei aqui a minha resposta. 15 vezes 10 a menos 3 metros. Você pode escrever que não é R, não. R é resposta. X, que é a deformação. Você pode tirar a potência de 10, 0,015 metros. Ou você pode escrever isso aqui, por exemplo, em milímetros. 10 a menos 3 é milímetro. Então, X é igual a 15 milímetros. Ou X é igual a 1,5 centímetros. Então, não foi pedida qual unidade. Você pode colocar em qualquer unidade. Na unidade que você achar melhor. Ok?